Olá, pessoal! Mais uma aula de trigonometria na circunferência. Nessa aula 13, vamos começar uma série de resolução de exercícios. Ah, professor, mas são sempre exercícios, sim. Só que agora vamos exercitar o que já vimos até agora. Os exercícios anteriores eram introdutórios para essa etapa aqui. Então, nessa questão 22, foi uma questão que caiu no exame de acesso ao IFRN, para o nível superior, e diz o seguinte. O número N é igual a essa expressão aqui. E aí ele pertence ao intervalo 1 destes, tá certo? Então, nossa missão é primeiro calcular o valor de N e depois verificar em qual desses intervalos esse número N vai pertencer. Pois bem, então eu vou repetir aqui que N é 3 cosseno de 180 graus, tá? Menos 4 seno de 210 graus, mais 2 vezes a tangente de 135 graus, certo? Dividido por 6 vezes o seno de 225 graus. Pois bem, vamos agora iniciar, né? O cálculo desses valores trigonométricos que aparecem aqui nessa expressão. Então, vejamos. N é igual... Vou repetir esse 3 vezes. E o cosseno de 180, a gente precisa saber qual o valor dele. O cosseno de 180 é menos 1. Professor, por que o cosseno de 180 é menos 1? A gente já viu isso em outras aulas, tá certo? Então, se tiver dúvidas, pergunte aí nos comentários e aí eu indico para você o link para você rever por que o cosseno de 180 graus é menos 1. Continuando? Menos 4 vezes seno de 210. A gente já viu isso também em outra aula, mas eu vou fazer aqui um esboço, ó, do ciclo trigonométrico. E aí vou lembrar para vocês que o seno é o eixo y, tá? 210. Ele está aqui no terceiro quadrante. E aí ele é simétrico em relação à origem com 30 graus, certo? Isso quer dizer que o seno que seria marcado aqui, ó, o seno de 30 e o seno de 210, eles têm o mesmo tamanho, só que o seno aqui, ele é positivo. E aqui o seno é negativo, certo? Então, o seno de 210 é o seno de 30, que é meio, sendo com sinal negativo, menos meio. Entenderam? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Mais duas vezes a tangente de 135, certo? A tangente de 135, eu vou aproveitar esse desenho, ó, lembrar que a tangente, ela está aqui do lado, tá? Esse aqui é o eixo da tangente, como vimos em aula passada. 135 graus, ele está aqui, ó, no segundo quadrante. E para achar a tangente, é só a gente prolongar esse raio. E aqui vai estar representada a tangente. Como está abaixo do eixo x, então a tangente é negativa. A tangente de 135 graus é um valor negativo, tá? Negativo. Bom, e essa tangente de 135 graus corresponde a que valor de tangente positiva? A tangente de 45 graus, tá certo, gente? Porque, ó, esse arco aqui é 180 menos quanto? Para dar 135. Esse arco aqui é de 45 graus, tá? Menos 45 graus. Então, esse arco aqui que é positivo é de 45 graus. Beleza? Quanto é que é a tangente de 45? 1 mais aqui de 135 vai ser menos 1. Certo? Reforçando que a tangente de 135 tem o mesmo tamanho da de 45, que seria aqui, ó, a de 45, o mesmo tamanho, só que uma é negativa e a outra é positiva. A de 45 é 1, a de 135 é menos 1. Bom, continuando. 6 vezes o seno 225. Então, 6 vezes o seno 225. Onde é que está o seno 225 aqui? Na verdade, onde está 225 graus? No quarto quadrante. E aí, o seno 225 é simétrico em relação à origem com 45 graus. sendo que o seno de 45 é positivo no primeiro quadrante e negativo no terceiro quadrante. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. como ele está aqui, a gente está falando do seno 225. No terceiro quadrante ele não é negativo, então menos. Ok? Bom, se entendeu até aí, você já entendeu a parte de trabalhar as funções trigonométricas, tá? Agora virou uma expressão numérica. Vamos resolvê-lo, né? n é igual a 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 4 vezes menos meio, menos por menos dá mais. 4 vezes meio dá 2. Depois, 2 vezes menos 1, mais por menos dá menos. 2 vezes 1 dá 2. Embaixo, 6 vezes, essa fração eu posso fazer 6 dividido por 2 que dá 3. Mais por menos dá menos. E repete o raiz de 2. Como é, professor? Não entendi, ó. Na multiplicação, vou primeiro fazer o jogo dos sinais. Mais por menos, menos. O 6 multiplica a raiz de 2, dá 6 raiz de 2. Dividido por 2 dá 3 raiz de 2. Beleza? Bom, esse mais 2 se cancela com esse menos 2. Sobrou que n é menos 3 sobre menos 3 raiz de 2. Então, dá pra gente simplificar por menos 3. Então, n vai ser 1 sobre raiz de 2. Certo? 1 sobre raiz de 2 pertence a qual destes intervalos? bom, pra facilitar essa resposta, vamos racionalizar 1 sobre raiz de 2. Eu vou, então, fazer multiplicar por 1, mas esse 1 eu vou fazer raiz de 2 sobre raiz de 2. Tá? Então, essa expressão foi multiplicada por 1, mas esse 1 escolhi dessa forma. Daí, n vai ser 1 vezes raiz de 2 da raiz de 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 da raiz de 4 que é igual a 2. Achamos o valor de n. Como raiz de 2 é aproximadamente 1,7 perdão 1,4 tá? Aproximadamente 1,4 Então, ficou 1,4 por 2 dá 0,7 e agora sim 0,7 pertence a qual destes intervalos? Esse aqui que vai de menos 4 a menos 3? Não. Também não, não. Esse aqui que vai de menos 1 a 0? Não. Pertence ao intervalo aqui do item E que vai de 0 até 1. Beleza? Qualquer dúvida poste nos comentários e até a nossa próxima aula.